Então vamos ao bolo. Gente, olha isso aqui, por favor. Sofrimento. Nossa, super molhado. Quem gosta de bolo assim é minha mãe. Gente, esse creme eu inventei do zero. Eu quis fazer uma fusão entre aquele creme que a gente faz no fogo com o leite ninho e aquele que a gente faz com o manteiga, leite condensado e leite ninho na batedeira. Eu quis fazer uma fusão entre os dois porque o que vai ao fogo eu acho que ele não fica com gosto de leite ninho. E o que não vai ao fogo, aquele que a gente faz que é geladinho, eu acho que ele fica com gosto de leite ninho, mas eu acho super chato o ponto dele. Porque às vezes ele fica muito mole e fica escorrendo pelo bolo, eu não acho legal. Então eu quis fazer essa mistura e mostrar pra vocês como se faz juntando os dois e dando um ótimo resultado. Ele fica muito gostoso, gente, sério. Tá muito bom. Estou conseguindo me conter porque é muito bom acabar com o bolo. Bom, gente, então nós vamos começar fazendo a massa. Todo mundo já conhece essa minha massa. Se você não conhece, é só dar uma olhada na descrição do vídeo ou no card que eu vou colocar aqui. Lembrando que você tem que colocar essa massa sobre um papel, manteiga ou toalha pra ela não grudar quando você for virar. Tá certo? É só isso, gente. Então procurem aí e vejam a forma, o tamanho das formas que eu vou usar. Aqui é duas forminhas de 17 centímetros por 5, tá certo? Ou você pode usar essa massa pra uma forma de 20 centímetros a 22 centímetros. E para o creme, agora sim, o famoso creme, nós vamos usar uma lata de leite condensado e uma lata de... Uma lata não, uma caixinha, né? De creme de leite. Nós vamos mexer isso muito bem em fogo médio até ele virar um cremezinho, a coisa mais fácil do universo. Quando ela estiver caindo em pelotas, é porque já tá bom. Não estiver engrossado bastante, tá certo? Esse processo não demora tanto, mas fique de olho porque você tem que chegar nesse ponto aqui, que ele vai ficar bem cremosinho. E aí eu vou transferir pra um prato e dar uma espalhada pra esfriar mais rápido. Se você quiser, pode levar pra geladeira por uma horinha pra esfriar. Bom, e agora eu vou pegar um chocolate branco, tá? Da sua preferência, mas tem que ser nobre. Não pode ser chocolate fracionado. E aí eu vou pegar um tabletinho de 90 a 100 gramas, vou partir e vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele ficar bem molinho. Cuidado pra não queimar seu chocolate. Também eu vou usar meio tablete dessas manteigas de 100 gramas. E a manteiga tem que estar bem geladinha. Então a gente vai colocar o nosso creme na batedeira e eu vou dar uma batida, vocês vão ver que ele vai estar mais resistente. Vai estar meio duro, mas cuidado com a sua batedeira, gente. Mas você bate um pouquinho e ele já vai começar a amolecer. Logo em seguida eu já vou adicionar o meu chocolate branco derretido nessa mistura e vou começar a bater. No começo vai parecer que deu errado porque o chocolate, ó, tá vendo como fica? Fica meio gordurosão assim. Mas é isso mesmo. Já já ele se mistura todo. E aí, essa mistura não é muito mole, você vai começar a acrescentar a sua manteiga gelada. E vai acrescentar e batendo aos poucos. Percebeu que essa mistura vai virar um cremezinho. E ele é super gostoso, mas ainda é um pouquinho duro. E aqui então eu vou usar leite de coco, mas você pode usar também só leite normal. E eu vou colocar uma colher de sopa de leite de coco e vou bater. Agora eu vou pegar uma xícara de leite ninho. Gente, usa o leite ninho mesmo que é o melhor, tá? E vou colocar metade só da xícara, mais uma colher de leite de coco e vou bater. Ele já vai ficar um pouquinho mais mole. Depois eu vou colocar o restante do meu leite ninho e mais uma colherzinha de sopa de leite de coco ou leite normal. Vou bater e agora sim ele vai ficar um creme bem assim, mais encorpado. Só que, vocês vão perceber, tá vendo, ó, como tá a textura? Eu ainda quero um pouquinho de nada mais mole. Então eu vou colocar, gente, uma colher de sopa de leite normal, tá? Se vocês, ó, eu vou mostrar como é a textura que ela tem que ficar, ó. Imediatamente ela já começa a amolecer. E ela tem que ficar um pouquinho mais mole que isso. Então essa textura aí, tá vendo? Bem cremosa. Só que ela não pode ficar líquida, nem escorrendo muito. Ela tem que tá, assim, mais firme, mas bem cremosa também, igual eu tô mostrando no vídeo pra vocês. Agora pra gente montar o bolo, eu lavei as minhas duas forminhas, porque eu vou usar ainda as minhas formas de bolo pra montar o bolo dentro da minha forma. E aqui eu pego dois plásticos bem limpinhos, vou abrir os plásticos, vou pegar a minha forma e vou colocar esses plásticos dentro da forma pra ajudar a montar o bolo. Pra calda que eu vou molhar o bolo, eu vou colocar uma xícara e meia de leite integral, uma colher de sopa de leite ninho, uma colher de sopa de leite de coco, e uma colher de sopa de açúcar, e vou dar uma misturada rápida, nem precisa derreter os gruminhos que vão ficar de leite ninho. Só dá uma misturadinha mais ou menos mesmo. E agora eu vou colocar a minha primeira camadinha de bolo, e vou regar com um pouco da minha calda. Lembrando, gente, que vocês têm que dividir esse recheio aí em três partes, se você fizer nas exatas medidas que eu estou fazendo aqui com as minhas formas. E aí eu tenho uma caixinha de morango picado, e eu vou colocar por cima do meu recheio. O morango também lembra de dividir em três partes. Então é sempre isso. Coloquei a outra parte do bolo, vou molhar mais um pouco, colocar recheio e o morango. Vou fazer isso até fechar o bolo. Quem assiste meus vídeos sabe que eu não acho necessário essa coisa de usar luva, a não ser que você esteja fazendo pra fora. Mas eu estou usando luva, gente, porque eu não gosto de mexer com morango com a minha mão sem luva. Eu acho a textura do morango me dá agonia. E é isso. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti